Música Alô rapaziada que acompanha o trabalho e segue mais um banjão vendido Caixa de nove, Emerson Brasa já está acabando, esse aqui está elétrico Alô Jailson, esse banjo é pra você, Jailson Paixão Vou estar mandando pra você nessa segunda-feira, ó Com música de fundo aqui do vizinho, beleza? Banjão da hora Vou falar desse banjo, caixa de nove que está acabando E também vou falar dos cosméticos que você pode dar de presente nesse Natal aqui, ó Várias fragrâncias masculinas e femininas pra você dar de presente, hein? E a durabilidade é muito boa no corpo, beleza? Você comprando no total sete fragrâncias, você ganha uma de brinde Estou fazendo nessa promoção nesse Natal aí, até o Natal, hein? Duas fragrâncias por R$50,00, uma R$30, duas R$50,00 Você fez uma compra de sete, não precisa comprar todas ao mesmo tempo Você fazendo uma compra de sete, eu vou marcando seu nome aqui Quando chega na sétima que você for pagar, você leva uma de graça Beleza? Então você pode comprar duas, depois compra mais duas Vai dar de presente pro primo, pro irmão Economia legal nesse Natal pra você aí, hein? O nome das fragrâncias aqui, ó Deixa eu falar rapidinho aqui, ó Carolina Herrera Paco Rabanne, que é o Olympia Dolce Cabana Britney Spears, que é o Fantastic Que é o Fantasy, né? La Comic, que é a Hipnose Luxúria, beleza? Que é o La Noche Algumas essências femininas Agora eu vou falar algumas essências masculinas aí Beleza? Ó, Carolina Herrera 212 Tem o... Atena, que é o Olympia É Light Blue e Dolce Cabana Fantasy Não, essa aqui é a feminina, né? Essa aqui é a feminina, é isso Vou falar da masculina agora, peraí Masculina tem que abrir a folha aqui Masculina, ó Carolina Herrera 212 Animale Polo Fortune, que é o One Mili Coros Invictus E várias outras fragrâncias São 17 fragrâncias masculinas E 17 femininas Gostou? Me chama no WhatsApp aí 11 947282488 Beleza? Aceitamos Vale Cultura também Em vários cartões Agora vamos ao vídeo Do grande Jaison Beleza? Abro mão do seu amor Deus Dispenso os carinhos Deus Não quero mais sofrer não Não quero mais chorar Chega de desilusão Minha perna já venceu Adeus Gostou do banjão? Comprem Tá acabando, rapaziada Tá acabando, hein? Beleza? Valeu, valeu a todos que acompanham o trabalho Tamo junto